Estamos aqui, retornando com mais um dia de jogo de Stardew Valley. Vejamos, eu tenho que guardar aqui as coisas no baú. Ok, eu descobri aqui que não tinha que tirar nada, por até um tempinho já que eu não gravo Stardew. Então eu tô meio perdido aqui galera, então vamos... Deixa eu me recuperar aqui, descobrir aqui o que eu tenho que fazer, beleza. Tá, isso aqui é milho. Isso aqui provavelmente, com toda certeza, 100% não é milho. Ok. Tá, primeira tarefa do dia, como a gente trocou... Ué... Ah, é mato. Como trocamos de mês, então eu vou dar limpa nisso aqui e vou trocar esses sprinkles aqui agora. Todos eles. Beleza, então vamos lá. Mãos a ordem. Ah, eu, eu, eu acho que tem uma coisa errada aqui, né? Mas beleza, vamos, vamos, vamos seguir. Só vamos ajeitar esse, espantar ele aqui. Vamos botar ele aqui. Pronto. Tem um do outro lado, não tem, perfeito. Ok, vamos, vamos, vamos seguir. Agora eu vou ter que comprar semente. Eu decidi que eu não vou botar milho aqui em cima, eu vou botar as plantas desse mês aqui e aqui. Porque o milho demora 14 dias pra crescer, eu já tenho alguns milhos ali, então não vou adicionar mais milho não. Os milho todos que eu comprei no mês passado, de 132 milho, vai ficar guardado pro ano que vem. Que bosta. Beleza, vamos lá. Pierre. Abóbora, milho, perinjela, hum, couve chinesa, what the fuck? Semente de inhame, semente de oscoco, 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 que bosta. Pera aí, deixa eu ver aqui no menu. Não, onde que era mesmo? Era aqui. Ok, hum, eu quero ver as plantas desse mês, qual é a que eu preciso. É isso aqui mesmo. Não, não é aqui. Também não é a sala de artesanato. Também não é a quária, não é a cofre. Moral de recado, também não. Cara, era aqui. É, aqui ó, plantação de outono. Outono e outono, não é? É. Não. Calma. É aqui, a premiada, qualidade. Beleza. Milho. E abóbora. Então... Ok, eu tenho que fazer a de abóbora, as outras eu tenho. Então, meu amigo, tu deveria poder me vender abóbora. É, tá aqui. 13 dias. Ô, bosta. Beleza. Grana eu tenho, cara. Então, vamos lá. Vamos botar bastante. Pera. Tá. Vamos botar aqui 40. Dessas. Eu vou pegar mais 40 dessa daqui. Cara, o foda é que eu não contei quantos espaços eu tenho lá pra plantar. Bom, tem certeza que é mais do que 120. Vamos pegar 40 de cada, que não seja milho. Eu peguei milho? Não. 40 de cada. Gerasol, af, semente de fada, amaranto, muda de uva. Eu não tenho uva ainda. Vamos fazer uva, vamos lá. 40. Beleza. Beleza, né? Planta eu tenho pra caramba. Vamos completar com abóbora. Mais 40 abóbora aí, ó. Prontinho. Isso aí deve dar. E agora nós vamos lá plantar, né? Beleza, chegamos. Vamos ver qual vai ser o primeiro. Vamos começar pelos morangos. Oxe, coco. Sei já lá o que foi isso. Beleza. Ai, meu caralho. Vai dar muita merda isso. Vamos lá. Vamos lá. É galera, parece que acabamos então por essa noite, deixa só eu terminar de botar essas coisas aqui se eu conseguir, o tempo tá acabando, o tempo tá acabando, e algumas eu não vou conseguir alcançar, tá, deixa esse espacinho aqui aberto, aqui, aqui, e... E... aqui, pronto, deu, foda-se, vamos embora pra cá, vamos dormir, faltou, faltou comprar semente ainda, vou precisar de mais semente, apesar que eu posso completar com milho, então vamos lá, vamos passar o dia, e... foi. E estamos aqui no dia 2, vamos terminar de olhar aqui a fazenda, eu estrago o que eu fiz. Nossa, beleza, faltou um espacinho aqui, eu vou comprar uma dessas pra terminar de botar aqui, cara vai ser horrível de acessar as uvas, e eu preciso de mais... abóboras. Acho que umas 50 já dá, viu? Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá comprar mais semente. Eu sei que a fazenda tá desorganizada, mas ainda é o primeiro ano, no momento eu não quero nada de coisa bonita, nem nada do tipo, eu só quero o dinheiro. E avançar lá na armina, que ainda falta mais um pouco, pra gente ter o sprinkler novo. Ah sim, tem que esperar mais, tem que esperar passar mais tempo. Então o que a gente faz nesse meio tempo? Eu ia falar pra procurar a Abigail, mas ela não vai tá por aqui, então, procurar umas florzinhas aí por enquanto. As plantas do verão, pra gente poder colocar lá no negócio. E é isso aí, enquanto a gente espera bater 10 horas, então vamos lá. Prontinho, agora vamos lá terminar de plantar essas bostas. Vamos lá, a terminar o trabalho. Beleza. Tem um negocinho aqui de uva, pra completar aqui. E o resto do meu dinheiro foi tudo nisso aqui, mas eu acho que vai faltar ainda. Acho que precisa ser umas 100, cara, pra completar isso aqui tudo. 40 não vai dar não. Falei, tá faltando. Falta mais uns 30 ainda. Beleza, né? Falar com o nosso cachorrinho. Ahn, cadê? Espada, volta. Enxada, sai. Bully, volta. Ahn, o que que eu botava aqui? Ah, sim. É o Bully no 3, isso aí. Ok. Bem, agora vamos voltar ao nosso trabalho lá na caverna pra catar coisa, né? Pelo menos a fazenda já tá certinha agora. Ué, é só largar isso aí crescendo que uma hora nós ficamos ricos de novo. Ah, gastei 29 mil ali, só que ainda tem um monte de semente de milho que tá morgando lá na porra do baú. Ou é, fazer o quê? Vambora. Pois então, eu tive que voltar aqui mais cedo pra casa porque... É, bem, eu... Eu levei um monte de tralha pra mina. Então eu tive que retornar, né? Antes da hora. E eu também tô sem energia de ontem. Porque eu gastei tudo no... Fazendo aquela zoeira lá das plantas. Então, isso é isso aí. Por hoje vai ter pouquinha coisa. Hum... Ah, esses diamantes eu tenho que vender. Ah, foda-se. Outra hora eu vejo pra vender isso aí. Bastante ouro. Quartos de fogo. Topázio. Outras coisas pra vender. Água marinha. Carvão só deu seis. Achei que ia dar mais. Que bosta. Quatro bombas. E vinte e oito asas de morcego. Deixa eu guardar essas porcaria aqui. Logo retorno aí com vocês no próximo dia. Então é isso aí. E mais um dia se passa. Estamos aqui no dia 3. Ahn... Tá indo bem as plantinhas. Ainda não cresceu nenhum milho. Gostaria de dar um tratamento especial para minhas vacas. Elas são muito boazinhas. E estão com muita fome. Você poderia me trazer um pouco de amaranto? Ahn... Cara... É difícil minha animagem. Vou aceitar a missão né? Só que... Só vou poder fazer ano que vem minha filha. Eu não vou... Tá. Eu posso plantar amaranto aqui. Mas não quer dizer que eu vá hoje. Beleza. Tá saindo porque eu não plantei nada. Então sai. Beleza. Então é isso aí. Hoje não tem nada para fazer. Então vamos direto para a caverna. Aliás. Primeiro vamos ver o cachorro aqui. Chuck. Cadê você meu filho? Tá aí rapaz. Tá aí. Isso aí meu filho. Cugumelo nenhum. Peguei ontem. Então só daqui a dois dias eu acho. Ou amanhã. Talvez já volte. E é isso aí. Agora vamos lá para a caverna. E volto com vocês quando eu tiver retornado. E mais um dia dos trabalhos nas minas. Eu fui pego aqui por um sporing ali. Ai meu caralho. Tô com cinco de vida. Quase que eu morri. Matamos o vivo. Tamo junto. Tamo botando os minérios aqui no baú. Caralho. Peguei muita tralha. Vamos lá. Barra de cobre. Minério. Minério. Cogumelos. Bomba. Cinco bombas. Beleza. Temos alguns quartos aqui. As asas. Um monte de cogumelo. Aqui ó. Isso aqui é que eu tô pegando agora. Essência nula. Pra poder fazer a rabomba. Tem bastante minério de ouro. Carvão. Peguei dezesseis. Eu tô pegando pouco carvão. Comparado ao que era pra mim tá pegando agora. Porque eu não tô indo atrás de carvão. Eu tô indo atrás da essência nula. Que é isso aqui que eu tô precisando. Só que eu lembrei de um detalhe. Eu preciso cortar árvores. Pra poder preparar as baterias pro próximo sprinkler. E a gente precisa esperar o dinheiro vir das plantas. Pra poder comprar o ônibus. Pra poder ir pra próxima mina. Então. É isso aí. Eu vou ter que esperar. Mas... Vamos tentar agilizar um pouco. Vendendo esses negócios aqui. Cadê? Eu tenho mais pedra. Não tem? Tem. Rubi aqui. Topázio. Eu só não vou vender as ametistas. Beleza. Botar isso ali pra vender. O resto tá tudo certo já. Isso aqui. Os cogumelos vêm pra cá. Não é aqui. É. Então vai lá. Os cogumelos pra lá. E é isso aí. Isso aqui eu vou vender isso tudo. Tá? As pedras é pra cá. Tcharam. Beleza. Vamos vender essa bosta aqui. Tcharam. É isso aí. Ah. Tem jogo daqui. Já. Já de jeito. Pronto. Vamos voltar pra cá. Pronto. Perfeito. Agora vamos dormir. E vamos ver o que a gente ganhou hoje. 4.700. Ah. Não foi ruim. Foi bom até. Mas é isso aí. Então mais um dia se passa.